Saudações vascanes e meu povo, como vocês estão? Espero que nos venha. Falar um pouco hoje sobre a situação de negociações, né? Falar um pouco sobre os nomes para a zaga que estão sendo cogitadas aí pelo Vasco. Bem, tem muita coisa aí pra gente comentar, então vamos começar aí com o vídeo. Bem, vai começar essa época que todo mundo adora odiar, que é a época das negociações, né? A janela de mediano vai abrir aí, o Vasco tá com um milhão de problemas de elenco pra resolver e tá tentando se movimentar aí no mercado. Bem, eu vou falar hoje primeiro só das negociações envolvendo os zagueiros, falando mais ou menos o que eu sei e o que tá rolando aí na grande mídia. Primeiro de tudo, é importante dizer o porquê de zagueiro, né? Algumas coisas importantes pra gente salientar. Primeiro, a gente ainda não conseguiu resolver direito a situação da zaga ali do lado direito. O lado esquerdo com o Léo Pelé, ele tá muito bem estabelecido. É um dos jogadores mais regulares aí do Vasco, não tem nenhum problema em relação a ele. Mas o lado direito, até o presente momento, tem sido um problema. Entrou o capaço que vai bem, dá alguns moles, entrega a rapadura, mas é mais regular ali. Por algum tempo, o Robson Bambu meio que ganhou a posição, mas é um jogador que acumula também muitos erros e não tem tido grande desconfiança aí da torcida. Levando em conta que você tem ali o Miranda e poucas opções pra fechar aquele lado direito, começou a ser um problema, né? E agora, isso piorou com a lesão do capaço, que vai ficar aí um tempo aí fora, e o Vasco acaba que fica sem opção do lado direito, tendo em vista esses dois únicos jogadores, o Robson Bambu e o Miranda, que fechariam ali por aquele lado. E aí, houve a necessidade, não só pelos jogos que estão sendo ruins, mas também pra fechar esse lado aí com a lesão do capaço. Bem, tem dois nomes aí que estão sendo cogitados pra entrar em relação a essa situação, e eu vou falar um pouco desses dois e o que esperar, né? Bem, o primeiro deles é do zagueiro Val Buena, que tá lá no Corinthians. O nome surgiu recentemente, a situação é bem complicada por vários motivos. Primeiro, eu vou falar sobre a situação, óbvia, né? A financeira. O Val Buena, ele recebe um salário alto, né? Estima-se aí algo em torno de 800 mil. O valor, ele varia aí dependendo de bônus e metas. Tem muita coisa que pode somar nesse salário do jogador no contrato que ele tem lá no Corinthians. Ele tá por empréstimo, e o empréstimo dele não será renovado. Ele teria que voltar para o clube dele, mas aparentemente o desejo do jogador é continuar aqui pelo Brasil, e aparentemente ele tem sido oferecido para clubes aqui no Brasil. Bem, sobre o lado técnico, é um excelente zagueiro, é um jogador muito interessante. Não vive seu melhor momento, a realidade é que ele vem embaixo há algum tempo. A torcida do Corinthians, pelo menos parte dela, não parece estar insatisfeita com a saída dele, mas não muda o fato de ser um excelente zagueiro. É um jogador com bastante rodagem. É um jogador com uma certa idade, né? Já tem seus 31 anos, mas é um jogador que pode sim agregar muito caso venha. Só que tem que equacionar essa situação financeira aí, por se tratar de um alto salário. Não dá também para pagar milhões e milhões para um zagueiro, tendo em vista que o Vasco precisa de ocupar outras posições, em altos salários em outras posições. Mas também não vai dar para contratar jogador ganhando pouco, querendo alto rendimento. Então vai ter que equacionar isso aí. Sobre o Valbuena era basicamente isso. Outro zagueiro que está aí também na mira do Vasco é o Lianco, que atualmente atua no futebol inglês. Ele já esteve na mira do Vasco antes, mas o time dele estava lutando contra o rebaixamento lá no futebol inglês e não teve conversa para empréstimo, para compra, para nada. Mas a situação mudou, porque o time dele foi rebaixado. E agora essa situação para a contratação dele fica um pouco mais fácil. E também ajuda o fato do jogador querer vir para o Brasil. Entre outras coisas, aparentemente o jogador quer tentar uma vaga na seleção. E para que ele possa ter o futebol dele um pouco mais visto, seria interessante jogar aqui no Brasil. É uma negociação difícil. É um jogador bem cotado no mercado. Mas o Vasco tem plenas condições de contratar. A princípio seria um jogador que viria por empréstimo, com uma obrigação de compra no final do contrato. Mas, por enquanto, o Vasco não pretende fazer loucuras financeiras para ter jogadores. E é uma negociação bem possível, cara. Em relação às negociações, é algo que pode sim acontecer, tendo em vista os valores propostos. O Leão Conor é um zagueiro tão velho, né? Ele tem os seus 25 anos. É um jogador que tem boa qualidade. Ele tem drible, ele é veloz, Ele é bom em antecipar. Ele tem porte físico, ele é alto. Ou seja, é um excelente de um zagueiro. E pode sim contribuir muito. E ele varia o nível da zaga do Vasco, caso viesse. Fazendo uma dupla ali, Leão Pelé e Lianco, nossa, acho que resolve, pelo menos na minha opinião, resolve os problemas do Vasco. Ainda não tem nada certo. Os staffs estão guardando o máximo que podem as negociações. Mas vamos ver, né? Vamos ver onde é que isso aí vai dar. Aguardar o máximo possível. Estou torcendo, sim, para que um dos dois zagueiros venham. Não necessariamente, quer dizer que o Vasco vai contratar os dois, tá? Tem que deixar isso bem claro. Não necessariamente o Vasco vai contratar o Valbuena e o Lianco. Muito provavelmente só vai contratar um dos dois. E caso seja isso, eu gostaria que fosse o Lianco mesmo. Espero que venha a ser essa a contratação do Vasco. Bem, mas eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham sobre a posição de zagueiro? Vocês acham que o Vasco precisa mesmo investir? E outra, sobre esses dois nomes, vocês aprovam os dois? Se vocês pudessem escolher só um deles dois, quem vocês escolheriam? Comenta aqui embaixo. Deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está lá no canal. Se inscreve, curte o vídeo para dar uma hora para o canal. É isso aí. Então, valeu, falou e... Até mais.